Então, o que é o CRM? É tudo. Na minha visão, o que é o CRM? Na minha visão, o CRM é uma forma de organizar a empresa a partir... Está muito ligado às vendas, mas não concordo. Ele está ligado a como a gente entrega a nossa empresa para o mercado. Acho que principalmente, né? Como que eu me comunico pela primeira vez como fornecedor, como eu comunico pela primeira vez com o meu cliente, como que eu conduzo ele para tomar uma decisão, como eu sou conduzido a tomar uma decisão. Acho que é... E aí começa a vir, a partir do termo do CRM, acho que começam a vir pensamentos estratégicos com relação à sua empresa, né? Como você quer se posicionar, quanto você quer crescer.